Como criar uma pista reta através do método AutoB nos monitores da família Geração 4? Clique em Menu, Aplicativos e localize o aplicativo chamado Orientação do AutoTrack. Clique em Ajustar Pista, em seguida Nova Pista, aqui ou aqui. Em Pista Reta, selecione o botão Método AutoB. Nesta tela você tem a opção de renomear a pista a ser criada e também você tem a opção de relacionar esta pista a um talhão já existente, ou até mesmo criar um novo talhão. Clique em OK. Agora você está pronto para criar a sua pista. Primeiramente clique em Definir A. Após, você deverá dirigir por pelo menos 15 metros no sentido em que você deseje trabalhar. Verifique que a metragem será decrescida até atingir a quantidade suficiente. Após atingido, o AutoB já foi selecionado, basta eu clicar em Concluído. E agora eu já terei todas as minhas pistas criadas. E agora eu vou começar a mostrar a sua pista. Muito obrigado. Obrigado.